MÁRIO GOLF Estartar e Playgolf Speedgolf, Speedgolf é o mais legal Você nunca jogou, mas eu te ensino Eu já aproveito a minha vantagem Olha que legal, como é que eu vou segurar Já vai segurando assim, tem que colocar a estrelazinha e Oh, oh, oh E aí depois que você taca, você tem que sair correndo com a bola O B é pra ele correr mais rápido Você vai ter mais stamina, se você apertar o L Ele usa uma super velocidade Eu achei que era pra sair com o cara Não, não literalmente B, o que a gente vai jogar? Ai meu Deus Eu sou um Haluigi amor Quero meu boné Já que eu to divergendo se eu sou o Luigi ou se eu sou o Yoshi Tô pronto agora Eu vou de princesa Então vamos colocar aqui O Luigi e o Bowser Vamos deixar o Mario pra lá, o Mario tem muito tempo É muito jogo O Haluigi precisa de um pouco mais de protagonismo na Nintendo Vamos lá, Rookie Course Ou Bonnie Greens Bonnie Greens então, vamos lá Aí beleza, estamos começando Tem aquecimento? Tem aquecimento, tem aquecimento Olha que bonito Olha que bonito Será que tem que apertar o botão? Cadê meu? Primeiro tem que alinhar Alinha o taco com aquele ali e fica parado Tem que alinhar com a rotação também Aí, aí é o osso POU! Ah não, foi aí Ah tá que a gente tava segurando errado Eu ia ter que segurar ele mais isso O estereado tá falhando hein Ele tá entendendo errado Calma aí, será que a gente tá segurando ao contrário? Errou! Ué, não tô conseguindo não cara Ajuda aí Nintendo Olha só, olha só galera Deixa eu ensinar pra vocês Não passarem problema meu Olha só Quando você for atirar Você tem que apertar esse botão aqui ó Esse aqui ó Em cima do Joycon Não esse Não esse, tá bom? E aí a gente tá na 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 Eu tava muito entretido com a corrida e acabei esquecendo de... Tá, vamo lá. Wow! Nice shot! Nossa, mas eu também tava foda. Vai, Luigi. Vai, Luigi. Vai, meu filho. Não vai ganhar nada, vai correndo, vai correndo. Vai correndo, vai correndo. Pega o coração, pega o coração. Isso, velocidade máxima. Ai, caraca, passei agora. Não, passei não. Ok, por quê? Ixi, tá aqui forte demais? Foi? Não, não, não. Tá ok. O que aconteceu comigo? Acertei no buraco e, tipo, foi ruim? É, porque o golfe, eu vou te explicar, peraí. Ó. É a regra do golfe. Nossa, pior que eu acho que eu vou tá... Double bogey. Ah, porque eu bati um pouco de pé? No golfe ganha quem tem menos pontos. Se você fizer em cinco tacadas, é bogey. Você ganha um ponto. Se você fizer seis tacadas, é double bogey. Eu fiz em seis. Pera, então quem é mais ruim ganha? Não é quem é mais ruim, é quem acerta em menos tacadas. Tipo, se você acertar em uma só, pow! Hole in one. Aí tu estoura o balanque, entendeu? E eu ganhei quatro pontos. Ele colocou como high score. Tá, aqui é seu speed golfe. Ele funciona um pouco diferente. Tá certo, então. Tá certo. Você ganhou mais pontos porque você fez menos tacadas. Nintendo consertou o golfe. A Nintendo inventou o golfe. Tá ótimo. Tá certo, porque é confuso pra todo mundo que não entende golfe. Agora vai. Agora eu tô pegando o jeito, pô. Eu tava muito perdido antes. Alinhar, alinhar. O que que é minha vontade foi diferente? Será que eu ficou fora da frente? Será que dá vantagem? Deve ser isso. É isso mesmo, você começou primeiro que todo mundo. Vai, isso, isso. Vai, olha o vídeo. Vai, olha o vídeo. Pera, coração. Pera, coração, meu filho. Pera, coração. Pera, coração. Pera, coração. Pera, coração. Isso. Ai, tá matando nas ovelhas. Não bate nas ovelhas, não. Ai, meu Deus. Eita, quase matou a namorada. Não, não vai. Sai nada. Calma aí, calma. Ah, não. Ai, tá bem ali, tá bem ali. Só mais um, só mais umzinho. Uma tacadinha, uma tacadinha assim, ó. Bum. Vai. Yes! Boogie! Tá, tudo bem, boogie. Ah, eu vou. Você tá na Stroke 4 agora. Não, mas devagar. Ô, louco, tá bom. Não vou dar palpite mais. Eu ganhei dois pontos, é porque o tempo conta também, ó. Beleza, é nóis. Vamos lá. É nóis, é nóis. Tô chegando, hein. Ah, não. O meu começou depois dessa vez. É. Pum. Alguém vem. Alguém vem. Alguém vem. Alguém vem. Alguém vem. Alguém vem. Vai, meu filho. Calma pra eu pegar o coração. Ei, você pegou meu coração. Peguei. Peguei sim. Você pegou meu. Você pode. Você é a única que pode. Vai, gente. Que que houve? Meu Deus. Caiu na areia, cara. Vai, que caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Isso, uma ruide. Ah, não. Tá tudo lá dentro, minha raiva, da areia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Caiu pra trás? Caiu pra trás, não. Não, não, ola tá, tá... Tá mais um medo. Amei! É bom pra fazer exercício, né? Quem precisa de ring fit quando você tem Mario Golf? Eu não consigo correr, eu não sei o que eu tô vendo. Nice shot. Ele me elogiou. Você viu? Sei do Golf aqui. Esse aqui é um Golf meio não tradicional, não garanto toda a minha... Vai! Vai! Ah, cara! Você viu, né? Você viu o que aconteceu ali? Isso não foi nada justo. Ah, cara! Você viu! Pronto, agora eu consegui. Nossa! Foi? Mais par. Você conseguiu um par! Consegui! Caraca, mandou um beijão. Não sei qual, né? É por causa do tempo. É porque o Speed Golf é sobre tempo, não é sobre número de tacadas. Ah, então... Eu tô entendendo ao longo. Mas eu não tô conseguindo correr, então eu não sei o que tá rolando. Vamos lá. Caraca, 13 segundos. Ah, dá vontade, gente. Olha, meu filho. Olha, pega esse aqui pra usar especial quando a sua barrinha estiver verde, entendeu? Nossa, como é que você sabe essas coisas? Porque eu joguei um pouquinho. Só que não foi esse modo. Exatamente. Uhuuu! Cara, o volume de muito style, cara. Será que tem que imitar igual ele? O que faz? Ha, 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 ha. Tem um bom clay. Assim, meio totalmente bom clay. Nossa, foi da minha... Quase que ele mata a namorada aqui. De novo. Cai coelho! Ha, ha, ha. Quase que eu passei no buraco. Tô indo bem. Nããããããããããããããããããããããããão. Ah, cara... A bolinha passou 1 milímetro de entrar, cara. Tá tudo bem, deu bom. Ah... Tripple Bogey! Não, eu não entendo as regras do Speed Go, pelo amor Eu tô cansado aqui, eu tô... Foi Chega mais pra cá Aeeeeee Double boge O Bowser ganhou, o Bowser tá... O Bowser tá ganhando, o Bowser tá sinistro, eu tô em último Você tá em segundo lugar, você tá em segundo lugar O importante é bater na bolinha e fazer ela entrar no buraco e o resto a gente confia no game Vamo, amor Vamo, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, ó, você começa a primeira Eita É bom que o coelho corre junto Ué, mas não é assim pra correr? Que nem o vídeo do Jumper of Challenge Tá zoando? Não, já vale Isso é uma zoação? Já vale Eu tava pulando pro corda muito bem no vídeo do Jumper of Challenge, tá? Nossa Somada, vai na minha cara Não vai não, vai não, eu tô cuidando, eu tô cuidando É pra caber aqui no frame do vídeo Aham Corre, aí ele faz Vai Mari, vai Mari, vai Mari Corre Mari Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sai Não Não Ele veio uma topadora de alguém, cara Você que topou em mim Você Ah, olha a Fê Alá, Maria Vai, vai, vai Vai Isso, tô pertinho Ai, não, 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 não Devagar Vai, vai, vai Ah, você veio em um tom devagar assim, né? Vai, vai Yes Triple Boog Triple Boog Que horrível Vai, amor Vai, amor Você consegue Isso Aê Eu tô torcendo pra você, porque eu tô sem chance assim, né? Coitado de mim A gente tem que perder, a gente tem que perder porque eles estão ganhando e a gente não Ah, esse é o último buraco, hein? Vamos lá Vai que você tem vantagem Eita Toda hora passa o voadão pertinho de você Aí, foi Tem que pegar o próximo, viu? Uhuuu Beleza Ai, que me tiii Pou Foi Foi Para de esbarrar Ai, meu Deus, você esbarrou muito agora Não foi, foi o Bowser Cara, o Bowser é maior brincado Foi o Bowser O Bowser vai acertar coisa comigo Calma Olha Uhuuu Foi muito perto agora, cara Agora é só É só colocar É só colocar Yes Oh Eu não consegui nem um par até agora, igual você naquela hora Ah, amor Passou assim, ó Passou Raspando Pera, foi Ah, não é possível Meu Deus, cara, não é possível Que a minha, eu tô Tô dando ansiedade aqui Ai, foi, foi Pouso, há três sacadas pra eu entrar Triple Boogie, amor Tá bom, foi bom Tipo um bug mesmo Você ficou na minha frente ainda, eu acho Não Eu fiquei em último ainda, eu fiquei em quarto, você ficou em terceiro Eu era o Bowser, galera, brincadeira 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 Tá bom, vamos a outro modo de golfe agora, porque eu devia ter visto as regras desse aqui direito Antes da gente Eu achei que ia ser mais fácil de entender Mais fácil Vamos lá, agora sim Agora vai, agora vai Vou até pular aqui Agora vai Aquecimento Bola Vamos nessa, os vizinhos aqui embaixo estão formos Adorando Tem que dar um rebolado Tem que dar um rebolado Tem que dar um rebolado Caraca, minha bolinha foi muito longe mesmo Fala isso, fala isso Cara, minha bolinha foi pro green Foi excelente minha tacada Foi mal aí, mas minha tacada foi sinistra Eu vou conseguir Ó, o par é quatro Eu vou conseguir um par aqui ó, um birdie Vai, vai, birdie Birdie, foi Yeah Falando Eu sou bom no golfe normal, cara Gente, onde é que eu tô? Você foi parar no rough É a grama mais... Mas tem que bater bem forte pra ela sair daí Eita Não Tá bom, mas eu não sabia que ela estava tão perto Isso Aí, pô Essa foi uma boa tacada, hein Agora você tá com o taco que não é o taco de lançar longe Você tá no green Então é o putter que você vai colocar Que é o taquinho só de você dar o toquinho na bola Se você bater muito forte ela vai sair voada Pô, mandou benzão Pronto Agora que você tá entendendo Faltava a explicação, entendeu? Pô, que sinistro agora Tudo bem, amor Você ganhou mais dois pontos Ah, achei Mas tudo bem Pô, fez um birdie, cara Não vou falar que foi sorte Mas também não vou falar que foi Foi só habilidade aqui Não, agora vai Agora vai Agora vai Agora eu tenho a explicação Então beleza Vamos lá, então Olha Essa aqui não precisa ter pré Uh, meu Deus A... A bandeirinha não tava Ela tava bem perto Esqueci de olhar isso Ah Nossa As nossas duas bolinhas foram lá longe Calma Não foi tanto assim Ah, essa não tem corrida, né? Não, essa não tem Então não precisa ter pressa pra bater na bolinha Ai, que eu já tava aqui Ai, que eu já tava aqui Concentração máxima Concentração máxima Concentração máxima Concentração máxima Isso, isso, ai, não Isso, 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 isso Nossa, tô perdendo do lado Ai, não foi Eu vou conseguir um par Não, o par era três Vou pegar um bogey Beleza Beleza Tá bom Zero pontos agora Tava com menos um, mas eu tô com zero Zerei Ah, filho, você tava na minha frente Eu não vi Te atrapalhei, amor É, minha Uma das técnicas Pra você vencer no golfe Pra você atrapalhar o oponente Foi Boa, amor Saindo foi Saindo foi Olha só Dias de luta Dias de glória Tá bom? Tem que ter uma peda Tem que ter uma peda também Pra não apertar o analógico Se você apertar o analógico Na hora que você taca A bolinha vai Voar na direção dele Você coloca rotação na bolinha, entendeu? Agora Era o que me faltava que eu ganhei Agora vai Vai Boa Nossa, ótima tacada Ótima tacada Agora? Agora faz sentido Nossa, a minha foi horrível, amor Eu fui parar no rough Você foi parar do meu lado No fim das contas não foi tão bom assim É Ó, mira, mira que senão você vai acertar a... É, a pedra A pedra Isso Só que também não pode sair muito Porque esse negócio da... Tá forte, né? Só pra ela sair da montanha aí Ih, eu tô aqui sem queda Ih, aí zoou, hein? Aí não, aí não Bem Tá boa também Ah, não, aí eu nunca acertei a mira Amor, o bicho bateu na minha bolinha Tem que tomar cuidado com esse bicho Ih, se essa vai ser... É competição do jogo então Poxa, tá vindo tão bem Pronto Eu acho que eu fui pra lá Nossa, eu fui... Meu bolinha foi lá pra... Caraca, cara Foi a... a nuvem... É... sobrou sua bolinha? Não, sei lá Meu bolinha foi fechando a mira Caraca... Que vacilo, cara Eu não digo... Ah, ele me consertou Nossa, eu fui muito longe Ah... Passou muito, cara Que droga Ó, você tá colocando rotação com analógico Cuidado Não, eu não sei nem a minha cabeça Não Eu não sei nem a minha cabeça Vai Vai Nice shot Nice shot Imagina a tua certa Tipo, dentro do buraquinho Um dia eu chegue lá Beleza É uma bombombe Double bomb Horrível Tô empatada com o King Bobomba agora Cuidado amor, você tá com o Puter É, eu vou tudo Eu me lembro a tela Não, agora tu vai Agora tu vai Agora tu vai longe Agora tu vai longe O problema é quando ele não encaixa aqui Agora é... Vai lá GO! YES! Não! Muito forte É, foi muito forte Tem que ir bem devagarinho Tum Aí Vai aqui Boa, boa Mais 5 pontos Acho que tô indo bem Aí dos pontos É só a pontura desse jogo Ah Eu vou empatar com o King Bobomba Vai amor Ah Mas eu empatei com ele mesmo Olha Mas foi, foi por causa dessa última aí Você tem ganho amor, tá vendo? A cada uma das suas categorias de golfin Tá vendo? Obrigado gente Eu treinei a minha vida toda com esse jogo Eu sou mais rápida Você é mais golfinista É verdade Tá vendo? Joguem golfin em casal, cara Esse jogo tá muito legal Eu preciso entender direito como é o speed golfin Pra poder apreciar melhor A gente acabou de começar a jogar Mas o modo de golfin normal é esse aqui Eu gostei bastante, amor Foi bem gostoso de jogar Gostei Esse jogo é muito divertido Os controles de movimento O que que você achou Depois que você pegou o jeito? Cara Depois que a gente pegou o jeito Que é um pouquinho difícil de pegar o jeito Mas é divertido, viu? Jogar no braço É Bem mais divertido É legal Eu acho que se você tiver realmente tentando ser competitivo com alguém É melhor não usar os controles de movimento Mas, pô, fala sério, né? Mari Golf Cara Usa os controles de movimento É mó legal É mó legal É isso aí, galera Este foi o nosso Gameplay de Mari Golf Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui no vídeo Se você gosta das nossas Gameplays Ativa o sininho de notificações Gameplay no YouTube não notifica, cara Então se você curte de verdade Não custa nada Ativa o sininho de notificações Pelo menos vocês vão ficar sabendo, tá? E se inscreve aqui no canal Caso você não seja inscrito ou inscrita ainda, tá bom? E que mais, Amor? Que mais? Deixa um comentário aqui pra gente E também deixa uma mensagem muito legal pra alguém hoje Porque você pode fazer um dia da momento mais feliz É isso aí Muito importante, galera E sejam legais com as pessoas A gente vai ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Na próxima Gameplay Um tapa na pata dos coelhos pra dar sorte Valeu! Tchau